Fala moçada, beleza? Green aqui. E pra quem não me conhece, cara, eu faço vídeo de Free Fire falando sobre a parte tática do jogo, estratégia, mano, dicas bem avançadas. No meu canal tem vários vídeos, como por exemplo, formação para squad, como que o seu squad deve jogar, cal para campeonato, como cair bem naquele local, entendeu? Vários vídeos top. E hoje, mano, um vídeo bem diferente, é um vídeo que a galera do Instagram, aproveitando já me segue lá, arroba top1demerda, tá aí na descrição o link. E cara, um vídeo que a galerinha do Instagram, mano, me pede muito, mano, que é sobre as skins, né, mano? Desenhar skins, cara. É sobre sombra. São detalhes, né, mano, que nos desenhos deixa mais bonito, cara, fica bem mais lindo. Então hoje eu vou estar te ensinando como tu fazer a sombra, cara, no teu cartoon, no teu desenho, beleza? E se tu ainda tá no primeiro passo de aprender a desenhar, qual aplicativo usar, cara, eu fiz um vídeo completo, te ensinando passo a passo, beleza, mano? Eu vou deixar no primeiro o link na descrição, cara. Hoje é só a parte da sombra, mano, porque muita gente tem dúvida, beleza? E cara, também se tu quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, beleza? O link vai estar na descrição. E o último pedido, mano, me ajuda, eu tenho uma meta, né, mano, de pegar meus primeiros mil inscritos. Tô bem perto, o canal tá crescendo muito rápido. Então, cara, se inscreve no meu canal e ajuda aí, mano. E para começar o vídeo, cara, eu vou estar abrindo aqui o aplicativo, né, que é o Adobe Illustrator Draw. Eu vou estar deixando o nome dele na descrição, beleza? Relaxa que ele pega tanto em Android e iOS, beleza, mano? E o primeiro passo para você estar desenhando a sua sombra, cara, eu vou começar pela pele do personagem, beleza? Tu pega a cor que tu pintou, por exemplo, a cor que eu pintei a pele, tu vai lá nela, seleciona ela e aumenta a tonalidade dela, cara. Aliás, abaixa, né, pra ficar um pouco mais escura, beleza? Pra ter essa diferença, repetindo, tu seleciona a cor de novo, a cor que tu pintou, a pele do personagem, né? A cor que tu for fazer é a sombra, mano, o local que tu for fazer. A mesma cor que tu pintou, tu vai escurecer um pouquinho a mais, beleza? E o segundo passo, mano, é só tu tá desenhando a sombra, beleza? É isso aí, cara, é só tu desenhar a sombra e depois, mano, é só tá pintando dentro dela. Importante, cara, sempre ligando um ponto ao outro, porque senão a tinta vai tá fugindo, né, pra outros locais e aí não vai dar certo, cara. Mano, é muito simples, cara, só de tu ver o vídeo e ver como eu faço, velho, tu vai tá entendendo perfeitamente. Outro local que eu vou tá fazendo a sombra aqui é a parte do cabelo, beleza? Eu vou tá apenas fazendo o contorno do cabelo e depois é só tá pintando no final, cara, dentro do desenho que tu fez, beleza? Olha só, se liga só, tô fazendo o formato do cabelo, certo? Traço por traço, mano, bem direitinho e, cara, haja paciência, beleza, mano? Haja paciência, porque esse desenho nem tá tão bem feito, beleza? Porque é mais um vídeo ensinando pra você estar aprendendo, então não caprichei tanto nos detalhes. Mas se liga só, cara, ligando o ponto ao outro, beleza? Aqui não tá tão ligado, mas eu vou tá ligando, ó, porque senão, mais uma vez, a tinta vai tá escapando, né, cara? E depois é só tá pintando, beleza? Pintando a sombra. Olha só a diferença que dá, né, cara? Fica bem mais top, fica bem mais realista. Outra parte e uma pergunta. Green, qual o local que eu faço a sombra? Mano, eu sempre gosto de fazer próximo a algum objeto, próximo a alguma parte do corpo, beleza? Por exemplo, o nariz, é interessante você fazer próximo dele pra dar mais detalhe ao nariz, né? É, você faz... Você pode estar desenhando o formato, né? É, por exemplo, eu vou tá fazendo a listazinha quase igual o formato do nariz. Vê que eu erro bastante, né, cara? Porque, mais uma vez, é... Tem que ter paciência, cara. Tem que ter jeito, beleza? Não adianta se estressar, que tu só vai complicar o desenho, certo? Mais uma vez, ó, desenhando o formato do nariz, bem direitinho, ó, fazendo a bolazinha, é, ligando o ponto a outro e simples, mano. Depois é só tá pintando dentro da sombra, beleza? Agora o nariz, mano, tá concluído, né? É, o rosto em si e a pele. Agora, outra dica importante, cara, a parte do cabelo, né, mano? Eu vou tá te dando outra dica, cara, de como tu pode estar fazendo também tua sombra, né? Já te deu aquela dica de tu tá desenhando, depois tá pintando. Essa não, cara, tu apenas vai, mais uma vez, selecionar a cor, né, a cor que tu pintou o cabelo. É, dessa vez, mano, o cabelo, eu gosto de fazer uma cor bem mais clara, né? Um pouquinho mais clara, pra dar, tipo, aquela sensação de brilho. E depois tu só vai riscando, mano, tá ligado? Mas só que o importante é tu aumentar o tamanho do pincel, pra sair bem mais grosso os traços, ó. Nesse detalhe tu não precisa nem tá desenhando, cara. Só de tu tá riscando, já vai fazer aquele detalhe da sombra legal, beleza? Olha só. Tá vendo que os traços saem todo grossinho, né? Porque aumentei o tamanho do pincel, mano. Se tu fizer um tamanho bem menor, não vai ficar tão legal a sombra, cara. Então, aumenta o tamanho do pincel. E é só dar, tipo assim, dar imaginação, cara. Tu vê aquelas pontas, tu faz um traço desenparecido, que vai sair legal, beleza? Concluindo agora a parte da camisa, mano. Já fiz o cabelo, já fiz a pele. Agora a parte da camisa eu vou tá concluindo, beleza? Olha só a sombra, como que eu vou fazer? Mais uma vez, ligando um traço ao outro, certo? Bem direitinho. E depois só tá pintando. Mais uma vez, lembrando. A camisa é azul, né? Azul claro. Tu vai pegar um azul um pouco mais escuro, beleza? Somente no cabelo, que eu gosto de fazer um tom mais claro, né? Pra dar uma sensação de brilho. E depois tu pode tá corrigindo alguns erros, né? Tu vai lá no preto de novo. Vai tá dando um zoom. E as partes que tu pintou errado, tu só vai tá passando por cima, beleza? Pra tá corrigindo os erros, mano. Bem simples. E cara, olha só como ficou a imagem, beleza? Esse é o fim de tudo, mano. A imagem concluída. Depois é só tá salvando a imagem, certo? E depois vai recortar ela. Por exemplo, eu recorto ela no meu celular. Que fica bem top. E cara, me diz aí, cara. Gostou do vídeo? Te ajudei? O que é que tu acha? Comenta aí nos comentários se tu conseguiu fazer o desenho. Conseguiu fazer a sombra, beleza? E me manda ele lá no Instagram, cara. Beleza? Manda o teu desenho lá no Insta pra me tá repostando, cara. Tu posta, me marca que eu reposto, beleza? Tamo junto, maninho.